Quando o capital entra na pesquisa, o que é que acontece? Além, é claro, de sempre ser financiado, você vai ter que sempre dar o retorno. Então, o que acontece na pós-graduação lá fora? A bolsa que você recebe, você tem que pagar de volta. A universidade de geração que você faz, você tem que pagar de volta. Então, além de ter sempre esse retorno, que é um retorno praticamente impossível, porque vocês podem verificar isso em inúmeras pesquisas que estão acontecendo no exterior sobre a questão da saúde mental dos jovens norte-americanos que estão indo à depressão e suicídio por não conseguirem pagar as suas contas, porque se eles não pagarem, o diploma fica preso, eles não conseguem emprego. E é retratado em uma série chamada Mr. Robot. Então, isso também vai sempre colocar um falante dentro da tua pesquisa. Porque, assim, tipo, eu sou de Belém-Pará, como é que eu vou falar sobre os impactos ambientais da Vale explorando e agora que o governo Temer quer reabrir a Amazônia para mineração se quem está patrocinando a minha pesquisa for a própria Vale. Então, a gente tem que pensar nesse ponto de vista. Não tem nada idealizado lá fora e não é esse paraíso muito pelo contrário. A gente tem que defender o que a gente tem aqui. Se a gente não fizer isso agora, são nossos filhos e nossos netos que vão pagar o papo e que vão olhar para a gente dizer que a gente não fez nada. Obrigada. 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 Obrigada.